A Pátria Palpita As flamas adentes de seus corações Nas vozes das listas verdes Cor de sangue, cor de anil Nossa bandeira paneja contando Que seja sempre mais venturoso o Brasil No meio das devezas de cima douradas No meio das colinas de verde e cetim A serra gigante moldura a paisagem Transforma as chuveiras em divo jardim Nas vozes das listas verdes Cor de sangue, cor de anil Nossa bandeira paneja contando Que seja sempre mais venturoso o Brasil As claras campinas de frontes de anil As rosas da vida As nossas crianças Quais ondas do mar Marulham gentis Manhãs de alvorada Vergeis da esperança Nas vozes das listas verdes Cor de sangue, cor de anil Nossa bandeira paneja contando Que seja sempre mais venturoso o Brasil O rei pressuroso aos beijos da brisa As vásias tão lindas das lambas em flor Após a vitória que vos diviniza Buscando um porvir de luz e esplendor Nas vozes das listas verdes Cor de sangue, cor de anil Nossa bandeira paneja contando Que seja sempre mais venturoso o Brasil Marchais, juventude, marchais sem temor O manto azulado da veja e sem par Revolve a voz todo escudo de amor Pedaço de azul Pedaço de azul Do céu, cor de mar Nas vozes das listas verdes Cor de sangue, cor de anil Nossa bandeira paneja contando Que seja sempre mais venturoso o Brasil Que seja sempre mais ventura do Brasil